Pessoal, seria muito importante a gente prestar muita atenção agora, teoricamente, né, pra quem não curtiu uma aula ou outra que eu acabei falando sobre isso, aulas assim em pré-feira de ciência, que a gente dava uma introdução só pra começar a sedimentar essa teoria de magnetismo aí, é uma coisa nova pra maioria de vocês, bem nova. E nessa aula eu já vou introduzir os conceitos básicos de magnetismo e já a sequência eletromagnetismo, que é o que move o mundo de hoje. Então olha só, imagina, cara, antes de Cristo, quando o primeiro sujeito chegou numa mina onde o homem já investigava diferentes metais, já aquecia terra com minério e depois desse aquecimento percebia que essa terra ficava com um aspecto diferente, maleável, brilhante, poderia ser martelada e dar origem a ferramentas. Então, quando o homem começou a perceber que ele tinha essa capacidade de usar calor no minério pra transformar num metal, o homem começou a investigar todo tipo de mina, todo tipo de material rochoso, investigando se aquecendo aquele material também poderia surgir um novo tipo de metal, um novo tipo de liga metálica. Agora tu imagina o cara, vai lá com a picareta dele, chega num lugar com um aspecto diferente, acha interessante o minério que ele encontra ali, dá a picaretada dele e quando tira o pedaço da rocha, uma rocha porosa, esquisita, ele larga a rocha achando que era uma rocha de repente de baixo valor e percebe que a rocha se adere à parede de novo da mina. Isso deve ter sido um baita susto, né? Tu achar uma rocha que simplesmente gruda de onde ela veio. Assim como de repente Aristóteles falava, tentava voltar pra casa dela depois que foi retirada de lá. O mais bizarro ainda era ele ter erguido a picareta dele depois e ver que na ponta da picareta tava cheia dessa rocha grudada na picareta dele. Dependendo de que material fosse a picareta, originalmente se usava cobre e outras ligas pra fazer esse tipo de material que tinha que ser amolado a cada picaretada basicamente. Bom, logo que eles perceberam que essa rocha tinha amor por metais, eles começaram a chamar ela de amante, amante dos metais que em francês é imã. E aí com o passar do tempo aportuguesando, imã. Imã, então tu vê, né? Vem do fato desta rocha adorar os metais, se atrair fortemente pelos metais. Outra coisa que também chama atenção nos primórdios do magnetismo é que os chineses já conheciam essa rocha e eles chamavam essa rocha de Pedra do Sul. Por que que os chineses chamavam essa rocha de Pedra do Sul? Porque quando essa rocha era amarrada por um barbante e suspendida, ela oscilava e sempre apontava para o Sul. Claro, o outro lado para o Norte, mas o mais importante para eles era o Sul, então eles chamavam de Pedra do Sul. De repente aqui alguém fala Pedra do Norte, mas lá eles de repente procuravam ir mais para o Sul, né? Certo? Então, Pedra do Sul. Tu vê, né, cara? Enquanto o mundo todo pra navegar usava Astrolabe, precisava de uma noite estrelada pra não se perder. Os chineses já há muito tempo antes começavam a usar uma Pedra do Sul numa bandejinha e ela apontava para onde é que era o Sul e o Norte e os caras conseguiam se locomover, navegar melhor que ninguém, então. Certo? Então foram os caras que se expandiram maritimamente mais que todos devido ao conhecimento da bússola. Agora vamos começar a entender um pouco melhor. Se eu pego uma bússola, finge que é o nosso planeta, Polo Norte Geográfico, Polo Norte Magnético, eu pego uma bússola, um ímã, um ímã e suspendo ele, uma parte dele aponta aproximadamente para o Polo Norte, uma parte dele aponta aproximadamente para o Polo Sul. A parte que aponta para o Polo Norte eu vou chamar de Polo Norte. A parte que aponta para o Polo Sul eu vou chamar de Polo Sul, simples assim. Porém, quando a galera começou a estudar o ímã, lembrando que o primeiro ímã é um óxido de ferro, tá galera? É um óxido de ferro, isso aqui é a magnetita. Magnetita é o ímã natural, tá? Ímã natural. É a rocha que eu estava comentando. Se eu pego um pedaço de magnetita, então como eu te disse, suspendo ele por um barbante, ele aponta para o Norte. O mais louco é que eles, como é que essa rocha sabe onde é que está o Norte, né? Essa é a grande inquietação dos sábios, né? Inicialmente, a resposta era, ah, é porque deve ter mais ferro para lá. E aí, atraído pelo ferro, já que eles percebiam, né, que era amante do ferro, essa rocha. Mas o pessoal não sabia. Porque como é que essa maldita rocha sabe onde é que é o Polo Norte, onde é que é o Polo Sul? A galera não sabia. Mas começaram a investigar. E uma coisa que ficou, que chamou a atenção, que quando pegavam dois pedacinhos de magnetita, se tentavam aproximar Polo Norte com outro Polo Norte, dois Polos que apontavam para o Norte, em vez de ele se atrair, ele se repeliu. Se eu pegasse dois Polos Sul e tentasse aproximar, ocorria mais uma vez a repulsão. Porém, quando um Polo Norte e um Polo Sul eram aproximados, ocorria a atração, ou seja, os opostos continuam funcionando aqui. Tanto continuam funcionando que a gente chama de Lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Lei de Dufay aplicada ao magnetismo. Beleza? Depois que eles fizeram esse estudo e confirmaram que os opostos, eles logo perceberam, caramba, agora dá para entender por que a bússola aponta para o Norte e para o Sul? É porque a Terra é um grande ímã. O teu planeta é um ímã. Por quê? Não sei. Tem gente que diz que é porque tem muita magnetita no subsolo. Mas eu não sei, eu não sei por que que é. Mas o planeta é um ímã. Se o planeta é um ímã e os opostos se atraem, esse Polo Norte foi atraído pelo quê? Por um Polo Sul magnético. Esse Polo Sul foi atraído pelo quê? Por um Polo Norte magnético. Aqui era geográfico. Eu viajei e fui aqui, perdão. O que é PNG? Polo Norte geográfico. Geográfico. Polo Sul geográfico. É o que a geografia trabalha, é o que a gente fala, Polo Norte e Polo Sul para o nosso planeta. Depois que nós discutimos um pouquinho de magnetismo, já que chamamos de Polo Norte, o Polo que aponta para o Norte, Polo Sul, é o Polo magnético do ímã que aponta para o Polo Sul geográfico. E já que sabemos que os opostos, a única explicação é que a Terra é um grande ímã e próximo do Polo Norte geográfico existe um Polo Sul. Próximo do Polo Sul geográfico existe um Polo Norte magnético. Resumindo, os Polos geográficos e magnéticos têm denominação invertida. Tudo bem? Nada de mais. Peraí, já que tem um Polo Norte e um Polo Sul, qualquer filósofo que se deparasse com essa teoria ia ter a ideia de pegar o ímãzinho e cortar o meio. E sabe o que acontece? Onde tinha Sul, continua Sul e onde foi cortado, brota um Norte. E por menor que fosse o ímã que eles cortassem, quando um grão de magnetita era isolado, demonstrava que tinha um lado que era Norte e outro lado que era Sul. Eles perceberam que, independente do tamanho, do pedacinho, da poeirinha de magnetita que restava, existia a polaridade. Ou seja, os Polos magnéticos são inseparáveis. Inseparabilidade dos Polos magnéticos. Outra coisa que chamava a atenção dos estudiosos, e aí uma mulher, mais uma vez, brilhou na ciência, a Maria Curri, filha dos Curri, os químicos que desenvolveram a teoria que até hoje é a que embasa o funcionamento das usinas nucleares. Eles trabalharam com a energia nuclear. A Curri acabou entrando na hora que o estudo do magnetismo estava se aprofundando e ela percebeu algo muito interessante, que quando pegava uma magnetita, aquecendo ela acima de uma certa temperatura, ela deixava de ser magnética. Esquentando a magnetita a partir de uma certa temperatura, deixava de ser magnética, não atraía mais ferro, deixava de ser ímã. E outra, ferro, próximo de magnetita, é atraído. Não interessa qual é o polo. É atraído pelo polo sul ou pelo polo norte. Mas quando tu aquece um pedaço de ferro, depois de uma certa temperatura, adivinha? Ele deixa de ser atraído. Não é a mesma temperatura da magnetita. E cada material que é ferro magnético, a Maria Curri foi descobrindo que tinha uma temperatura na qual perdia o efeito magnético. Essa temperatura, que é distinta para cada substância ferro magnética, é chamada de Ponto Curri. Ponto Curri. Quiri. Em francês a pronúncia seria Quiri. Mas Quiri parece que estão rindo da mulher. Não precisa. Então, Ponto Curri. Tá bom. Quiri. Ó, ninguém sabia explicar o porquê que essas porcarias aconteciam. Documentavam o que acontecia, a temperatura estava certa e se repetia. Só que por quê? Um cara chamado Weber veio explicar. Não, não, eu sei por quê. Fala, Weber. Por quê? É que, na verdade, existem imãs elementares dentro do imã. Existem muitos pequenos imãs ali. Eles são atômicos. Eles são moleculares. E esses infinitos imãs elementares se comportam como um grande imã. Mas quando eu corto pequenininho, como fica a imã elementar para um lado e a imã elementar para o outro, continua a imã. Continua os dois polos, inclusive. Ou seja, o Weber simplesmente falou, olha, eles são... Tá no átomo, tá na molécula o imã. Por isso que não dá para separar. E por isso que quando tu corta o polo norte e o polo sul, continua norte e sul em ambos os lados. Porque os imãs são elementares. Weber veio com a explicação dos imãs elementares, que satisfez a galera. Ô Weber, então o que tu diz da currícula que ela descobriu lá? É, ela só confirmou o meu experimento. A temperatura é média agitação das moléculas, como sabemos. Então, quando a temperatura é muito grande, esses imãs elementares ficam tudo doidão. Um aponta para um lado, outro aponta para o outro, eles deixam de se alinhar. E aí, o efeito de um anula o efeito do outro. Então, tu vê, né? O ponto que o ri também ajudava a corroborar para a ideia do Weber, de que, de fato, os imãs eram muito diminutos e estavam espalhados por toda a matéria. Legal. Pois não. O polo norte também atrai o polo norte, mas o polo sul vai repelir ele mais forte, certo? Olha, na verdade é o seguinte, ó. Esse cara repele. Esse. Esse cara está atraindo aquele, ó. Beleza? Mas a repulsão vai ser muito maior que a atração pela proximidade. De certa forma, dois imãs sempre vão ter forças atrativas e repulsivas. Tanto que a tendência é eles girar e se adequar, né? E grudar um no outro, lembra? Se tu aproximar um imã do outro, ele gira e gruda. Não vai ser uma repulsão perfeita. Aqui a repulsão é perfeita porque eu estou segurando eles e não estou deixando eles girar. A tendência é girar e grudar um do ladinho do outro na posição adequada. Galerinha, outra coisa que é curiosa pra caramba é a classificação das substâncias quanto ao magnetismo. Existem três classificações ferromagnéticas, diamagnéticas, ou primeiro paramagnéticas e diamagnéticas. As substâncias ferromagnéticas são fortemente atraídas por ímã, por campo magnético. As paramagnéticas são fracamente atraídas, fracamente atraídas por campo magnético. E as diamagnéticas são fracamente repelidas por campo magnético. Certo que tu achava que tinha substância que não reagia ao ímã, né? O cara, a criança pega o ímã, que legal, atrai, atrai. Aí bota na janela, não dá nada. Bota no nosso leite, não dá nada. Bota na orelha, não dá nada. Ela está iludida. Ela está iludida porque as forças são diminutas. Ou a substância é atraída fortemente pelo campo magnético e ela é chamada ferromagnética. Me dá um exemplo. Muito obrigado. Ferro. Não pode errar. Mas existem outras. Cobalto, certo? É ferromagnética. Beleza? E tem uma série de outros materiais ferromagnéticos. Agora, paramagnéticos é a maioria. Se um dia tu não souber alguém, tu chuta que é paramagnético. Porque ele é atraído, mas fracamente atraído. A maioria das substâncias. Eu lembro que na janela tem duas substâncias que compõem, que dão exemplos de substâncias paramagnéticas. O vidro e o alumínio. Certo? Diamagnéticas são substâncias fracamente repelidas. O que mais as empresas adorariam atrair com um ímã forte, né? Seria ouro e prata, vai dizer. As mineradoras, imagina, né? Certo? Poderia atrair o ouro dos oceanos. Tem ouro diluído nos oceanos. Com ímãs poderosos, nós poderíamos atrair esse ouro. Mas, infelizmente, ouro e prata são substâncias diamagnéticas. Que são fracamente repelidas por campos magnéticos. Então, olha que interessante. Mas por que é assim? O Weber diria. Não, é que as substâncias ferromagnéticas são ricas em ímãs elementares. As substâncias paramagnéticas e diamagnéticas têm menos ímãs elementares. Como assim, Weber? Não sei, só sei que é assim. Mas, Weber, por que uma atrai e a outra repele? Não, é que na que atrai, o ímã elementar gira a ponto de os opostos se atraírem. E na substância diamagnética, o ímã elementar gira para o lado oposto. Mas por que, Weber? Não sei, só sei que é assim. A ciência, às vezes, é isso. O cara acha uma explicação, dá um passo à frente. Mas ele não sabe exatamente por que uma atrai e repele. Isso demorou, na verdade. E é bem delicado de explicar. Desculpa, demora ali. Me perdoa, me perdoa. Não é, estou de agosto, que não sei o que fica. Mas, por que, quando foi dele, ou o celular, alguma coisinha? Perfeito é a continuação perfeita da aula. Ó, na verdade, já que tu perguntou, eu não posso deixar de falar. Eu já vou falar mais alguma coisa sobre o magnetismo, mas a gente miga de uma matéria para outra justamente com essa pergunta aí. Por que uma bússola fica perturbada na presença de coisas eletrônicas? Na verdade, quem descobriu isso foi um sujeito de sobrenome estranho para a gente, na famosa experiência de Euerstedt. Euerstedt foi dar uma aula de circuitos elétricos, parecida com a que nós já tivemos. E parte da aula era prática, então ele levava os circuitos elétricos para fazer associação em série, em paralelo, etc. Num dia desse que ele estava trabalhando lá com circuitinho elétrico, ele levou uma bússola para a sala de aula. Por incrível que pareça, hoje, bússola, para quem tem o celular, é uma tolice. Não, mas então a bússola do celular vai cheia de coisa eletrônica, como é que ela consegue apontar para o norte? Legal, ótima a tua pergunta, a tua pergunta foi ótima aí. E a resposta vai vir, a resposta vai vir com a explicação. Olha só, galerinha, o cara estava com a bússola, apontou a bússola na mesa dele, próximo ali do circuito elétrico, bússola apontando para o norte, mas quando ele ligou o circuito, a bússola parou e apontou para o norte. Ele desligou o circuito, a bússola apontou para o norte. Ele ligou o circuito, a bússola deu uma oscilada. Ele percebeu que a presença de corrente elétrica próxima da bússola estava perturbando a bússola. Mas por quê? Não sei. Outros cientistas começaram a investigar isso e perceberam que a corrente elétrica gerava campo magnético. Corrente elétrica já gera campo magnético. Corrente elétrica já é campo magnético, porque se tem cargas elétricas indo para um certo lugar, é que elas estão sendo empurradas. Então carga elétrica parada já tem campo elétrico ali em volta. O problema é que uma carga parada, se eu botar um cara carregado próximo da bússola, a bússola não se mexe. O problema é que se tem carga elétrica fluindo nas proximidades de uma bússola, a bússola se mexe. O Euerstead, por acaso, descobriu que corrente elétrica gera campo... Corrente elétrica não é movimento de cargas elétricas? É isso. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. Conclusão, então. Conclusão da experiência de Euerstead. Cargas elétricas. Corrente elétricas em movimento geram campo magnético. Com vontade. Agora, olha só. Só para eu não avançar antes do momento adequado, para finalizar a parte introdutória de bússola, eu tenho que fazer dois comentáriozinhos, para a gente, de fato, começar a falar agora de outra coisa. Isso aqui está entrando já no eletro... Isso, eletromagnetismo. Por que eletromagnetismo? Porque o magnetismo é o ímã natural, é o ímã fixo, o ímã permanente que a gente chama. O eletromagnetismo é o ímã gerado por corrente elétrica. Certo? Então, corrente elétrica funciona como um ímã que tu vê em volta dela, parece um ímã, um campo magnético. É isso que vai ser o eletromagnetismo. Preciso fazer um comentário que vai nos ajudar muito nessa passagem. Ok, mas podem fazer alguns computadores para ele funcionar e cartão de crédito. Ótimo! Perfeita a tua pergunta. Então, respondendo as duas inquietações, por que que já que corrente elétrica gera campo magnético, como é que o celular, a bússola do celular funciona? Primeiro, a bússola do celular não é uma partezinha imantada que tem lá que vai girar, certo? E apontar para o norte, senão poderia sofrer interferência. É muito mais complexo que isso. Dentro do celular tem um chip chamado chip GPS. É um chip produzido por uma empresa específica, empresa que lançou não sei quantos satélites em órbita na Terra. Esse chip, quando troca informação com os satélites, calcula através da posição, quando se conecta com 12 desses satélites, calcula a posição daquele chip espacialmente, cara, no planeta Terra. Tu imagina quando os físicos e matemáticos de engenheiros de uma empresa desenvolveram um sistema de computador que podia calcular em segundos a posição com pouca erro de precisão nos perfis terrestres. Hoje, todos os nossos aparelhos têm GPS embutido nele, né? Certo? Beleza? A coisa foi tão volumosa que antes o que era caríssimo um chip GPS, hoje é a preço de banana, né? Ou seja, ali tem muito mais que uma bússola. Ele sabe muito mais do que onde é que é o norte e onde é que é o sul, só que o programinha da bússola só revela o norte e o sul. Beleza? Mas vamos supor que mesmo que o aparelho tenha, de fato, uma mini bússola lá que seja lida de alguma forma elétrica, o problema seria, de repente, quando o celular estiver recebendo chamada, enviando, trocando dados com a rede, daria uma pequena alteração. Mas como as correntes elétricas são diminutas, então também não haveria grandes perturbações, só não seria uma bússola muito, muito precisa. Eu lembro do meu pai, meu pai sempre foi muito palhaço, né? Ele falava, quando a gente era criança, aquele que tudo era muito inocente, ele aproveitava da inocência, não sei porquê, se por maldade ou pra tentar deixar um adulto menos crédulo, ele sempre falava, não, não, eu fui campeão mundial, quando eu fui campeão mundial de boxe, em Oxford e tal, em 1900 e não sei quanto, aí quando eu fui campeão mundial de Fórmula 1, quando eu fui campeão mundial de não sei o quê, aquele cara que sempre finge que é o cara que sempre foi campeão mundial de tudo. E ele, então, tinha essas palhaçadas, de, ah, peraí, estou sentindo alguma coisa, acho que tal coisa vai acontecer, e eu disse, numa dessas, a gente estava viajando, e ele, ah, estou sentindo que vai sair, o rádio vai falhar, vai falhar, vai que eu já contei, né? Falhou. Depois de muito tempo sendo pego com essa palhaçada do meu pai, eu percebia que era uma torre de alta tensão, quando ia passar debaixo da torre de alta tensão, o rádio falhava. Por que isso acontece? Porque corrente elétrica gera campo magnético. Por que tem que ser uma torre de alta tensão? Para ter alta corrente elétrica, alta voltagem, assim o campo eletromagnético ali em volta fica perturbado, e já que o rádio funciona por ondas eletro, nas proximidades a onda de rádio acaba sendo influenciada pelos campos eletromagnéticos fortes desse fio, e aí dá falhadinha no rádio clássico. Beleza? Ô, galerinha! Não? Não, não. Uma coisa que é delicada aqui, uma coisa que é perigosa, talvez o ponto mais importante da aula, é isso aqui, ó. Eu preciso que tu consiga ao menos esboçar as linhas de campo magnético. As linhas de campo elétrico era fácil. Elas brotavam no pólo da positivo e morriam no negativo, né? As linhas de campo magnético são bem distintas. A distinção delas é que, apesar de elas emergirem no pólo norte, elas mergulham no pólo sul se conectando com ela mesma. Ela não tem ponto de nascimento e morte. Ela não nasce nas cargas positivas e morre nas negativas. As linhas de campo magnético são contínuas. Ela, a seta dela é apontando do norte em direção ao sul, mas isso na parte externa do imã. Internamente, ó, ela aponta do sul para o norte. Ô, professor, quem foi o doido que inventou isso, cara? Conta pra nós. Na verdade, amigo, não é uma doença, entendeu? O cara não tomou LSD e viajou na maionese. Tu pega ferro em pó, joga em cima do imã e essas linhas aparecem, cara. São infinitas, na verdade. Nós só faremos algumas para não poluir o desenho. Aquelas regras que nós tínhamos estudado para as linhas de campo elétrico continua valendo para as linhas de campo magnético. Quanto mais próximas as linhas... Tipo assim, a gente vai perguntar assim, ó. Por exemplo, ali tem o ponto A e aqui tem o ponto B. Aonde o campo é mais forte? No ponto A ou no ponto B? No ponto A, porque as linhas estão mais... Quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo magnético naquela região. Certo? Se eu for desenhar o vetor campo magnético naquele ponto, ele é tangente. Obrigado, gente. Ele é tangente à linha de campo. Assim como o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico. Linhas de campo magnético e vetor campo magnético, também chamado de vetor indução magnética. Saber que as linhas de campo brotam do norte e penetram o sul e são contínuas, elas não morrem. E saber que o vetor campo magnético é sempre medido, é sempre desenhado, tangente à linha de campo, são informações preciosas para a gente começar a entender o eletroímano. A unidade de campo magnético vai ser o famoso Tesla. É a unidade para campo magnético Tesla. Pois então, Tesla. A galera olhou estranho para o quadro, eu não quero ir viajando. Tesla, obrigado, obrigado. Pessoal, o negócio é o seguinte, imagina que aqui tem um fio, esse fio está passando uma corrente bem intensa para cima, uma intensidade de corrente elétrica, o que eu disse que vai acontecer em volta desse fio? vai brotar um campo magnético. Na verdade, já existe um campo elétrico no fio atuando para lá, por isso que partículas positivas estão sendo empurradas para lá. Mas vai brotar um campo magnético ali em volta. Estou com a minha bússola aqui, ela aponta para o norte, não sei quando é que está o norte, sei lá. Norte e sul, tudo bem? Se eu pego a minha bússola, ela está apontando para o norte, está apontando para o norte, eu posso passear, eu posso fazer o que eu quiser, certo? Eu posso girar, ela continua apontando para o norte, olha que safadinha. Beleza? Eu tento que enganar ela, ela aponta para o norte. Safadinha. Agora, quando eu me aproximo do fio, aqui, deixa eu pensar, ela vai apontar assim, por mais que ela queira apontar para o norte, que é mais para lá, ela vai apontar para cá, se a corrente elétrica for suficientemente grande. Se eu boto a bússola aqui do lado, imagina que o fio está aqui, eu botei a bússola aqui, ela vai apontar para lá agora. O norte está para lá, ela está totalmente perturbada agora. Quando eu botar ela ali atrás, ela aponta para lá. Quando eu botar ela aqui, aí ela aponta mais próximo para o norte. Ou seja, a sensação que dá é que tem alguma coisa circular, ali em volta do ímã. O campo magnético, a lei está circular. Se eu fosse representar o campo magnético, a gente usa a regra da mão direita. Isso aqui é o fio condutor, está vendo? Pega no fio com a mão direita. E o dedão, o dedão aponta no sentido da corrente elétrica. Tu enxerga que meus dedos estão penetrando na direita do quadro e emergindo na esquerda do fio? Tudo bem? Então, olha só, se eu fosse representar espacialmente essas linhas de campo magnético, elas seriam circulares. E quanto mais afastado do fio, mais distante elas estariam uma da outra. Por quê? Porque está diminuindo o efeito magnético. Próximo do fio, o efeito é intenso. Longe do fio, o efeito é menor. Elas estariam, então, penetrando no quadro aqui na direita, emergindo do quadro aqui na esquerda, aqui na frente do fio, apontando para a direita e lá atrás, apontando para a esquerda. Parece piada, mas o cara que desenhou isso pela primeira vez foi o Faraday. E ele participava de uma região que defendia uma natureza circular. Que tu tinha que fazer o bem para o próximo, que o círculo ia se fechar um dia e que ia receber aquele bem de novo. E foi daí que ele imaginou os círculos de linhas magnéticas. Mas relaxa, quando a gente pega o papel, fura o papel com um pedaço de fio, joga a limalha de ferro no papel e bota uma corrente elétrica e as linhas aparecem. Circulares elas são. Então tu vê, talvez, influenciado pela religião dele, tem enxergado com mais facilidade o que ninguém enxergou antes, mas elas são factíveis, elas não são só uma ideia. Tu aceita que aumentando a corrente elétrica aumenta o efeito magnético? Quem está causando o efeito magnético ali é a corrente, não é? Corrente baixa, pouco ímã, pouco efeito magnético, corrente alta, grande efeito magnético, tudo bem? Ou seja, se eu quiser calcular o campo magnético numa determinada distância, podemos chamar de R, do fio, o campo magnético, que a partir de hoje será representado pela letra B, vai depender do I. quanto maior for o I, maior vai ser a corrente, maior vai ser o campo magnético, quanto maior o I, óbvio, é a própria corrente, maior vai ser o campo magnético, diretamente proporcional, o dobro de corrente, o dobro de efeito magnético, o triplo de corrente, o triplo de efeito magnético. Tu concorda que se esse efeito estiver merulhado na água ou no concreto, o efeito magnético pode ser modificado? O campo magnético pode se estabelecer com mais facilidade em alguns materiais, com menos facilidade em outros. o campo magnético estabelece com facilidade em materiais ferromagnéticos. Por isso que os transformadores são pesados, porque o núcleo é de ferro fundido, material, obviamente, ferro magnético. Isso eu vou representar por uma grandeza que não é o mais coeficiente atrito. Aquele mi ali é chamado permeabilidade magnética. É justo o nome? Permeabilidade. É o quanto o meio pode ser permeado pelo imã. Permeabilidade magnética. Mas vem cá, tu aceita que esse efeito magnético fica diluído ao redor do imã? E já que é uma linha, qual é o comprimento de uma linha? Ou de uma circunferência? Já que é uma circunferência, qual é o comprimento daquela circunferência? 2 pi r. Eu vou dividir o efeito magnético produzido pela corrente e influenciado pelo meio, pelo comprimento da linha em que eu estou analisando. Por isso, 2 pi r. A dedução dessa fórmula na faculdade é muito pior que isso. É a chamada lei de Biosavá. Tu vai lá, é uma lei diferencial, já trabalha com quantidades diferenciais, e aí tu vai lá, integra ela ao longo da circunferência e dá aquele valor. Ou seja, não dá para comentar como a faculdade vai fazer. Mas eu acho que é tão intuitivo dessa maneira, né? Quanto maior o imã, o efeito magnético. Esse efeito magnético está dividido, está diluído em uma circunferência. Certo? que é até visível. Se eu tiver em uma circunferência distante aqui, o efeito magnético sentido é muito menor do que em uma circunferência menorzinha, já que o 2 pi r dela vai ser menor. Só que para tu poder, a gente tentou fazer isso para a feira de ciência, trazer um fio com corrente elétrica e colocar ali próximo. Só que como a gente estava usando 220 volts, as correntes elétricas são baixas. O ideal era ter usado 12 volts para aumentar a corrente elétrica. E a turma que estava fazendo sobre isso, acabou aderindo à feira um pouco tardiamente e não deu tempo de finalizar o experimento. Mas existe uma outra forma de a gente concentrar mais campo magnético sem ter que aumentar a corrente. Em vez de usar um fio só, eu poderia colocar mais um fio ali do lado, né? Se eu colocar dois fios ali, tu aceita que vai ficar dobrado, digamos assim, o efeito? Para que eu não precise colocar vários fios um do lado do outro e alimentá-los independentemente, eu posso pegar o mesmo fio e passar ele várias vezes pelo mesmo lugar, né? Certo? Por isso que os cientistas começaram a ter a ideia de enrolar o fio na região onde eu quero aumentar o campo magnético. E aí então, em vez de campo magnético gerado por um fio reto, eu vou ter... Primeiro, vamos enrolar uma vez só, vamos pegar o fio e vamos enrolar em círculo em torno de um ponto. Tu aceita que ali o campo magnético vai ficar concentrado porque está mais próximo do fio? Foi daí que nasceu a espira. Espira nada mais é que um fio enrolado no formato de uma circunferência geralmente, mas existem espiras quadradinhas também. Espira é uma volta de fio. Só isso. agora, olha a técnica que eu vou usar para que tu consiga decorar qual vai ser a fórmula para calcular o campo magnético gerado por uma espira. aliás, um desafio para ver se tu está ligado. Um desafio. Se eu pegar um fio e enrolar ele nesse formato, formamos uma espira. Ômega, é verdade, a grega é ômega. Certo? É uma espira. Isso não é um desafio. O desafio é como é que estão as linhas de campo ali no centro da espira? Elas estão penetrando no quadro ou emergindo do quadro? Tem a ver com isso aí. Tem que pegar no fio com a mão direita. Deixa eu ver. Se eu pegar esse pedacinho de fio, a corrente elétrica está para lá. Concorda comigo? Pega no fio com a mão direita e o dedão é no sentido da corrente. Aqui no interior da espira o campo magnético está entrando aqui fora e saindo. Para poder representar isso espacialmente, internacionalmente ficou decidido assim, campo entrando é uma bolinha com um x. Campo saindo é uma bolinha com um pontinho. Deixa eu ver se tu entende essa ideia que eu quero passar com esse desenho. o x com a bolinha é isso aí entrando é um vetor perpendicularmente à superfície. Ah, professor, é só para campo magnético isso, né? Não. Se eu quiser representar uma força apontando para vocês perpendicular ao quadro eu faço assim isso representa uma força assim um vetor apontando para fora da superfície no turco como eles estão também. A mesma coisa a mesma coisa a piada que os professores contam para o aluno gravar é que o x é a traseira da flechinha com a peninha em cruz passando e a ponta é a ponta da flecha vindo no teu olho esquerdo certo? A ponta da flecha está vendo vindo e ali é a bundinha da flecha ainda é uma técnica bobinha para a galera decorar qual que é qual certo? Aí tu vai ver de tudo tem aluno já tem aluno bobagem também para gravar isso ó mas não era isso que eu queria que tu percebesse eu queria que tu percebesse assim ó que pequenininho e aí? Ah legal dentro o campo magnético é mais intenso e fora o campo magnético é por quê? Tu pode imaginar que quando essa coisa estava reta os campos magnéticos eram anéis eram linhas né? Quando eu torci uma das partes se juntaram a parte central se juntou dando um campo mais intenso e lá fora até diluiu abriu um pouco mais né? Então é por isso que o campo magnético ali fora está diluído eu quero saber como calcular o campo magnético no centro da da espira é uma palavra nova é uma linguagem nova espira lá era fio reto dá uma olhada na fórmula para calcular o campo magnético no centro da espira professor se perguntar a forma não vão perguntar não tenho direito exatamente ela já deduziu a fórmula ela percebeu que quando é o que é ex-namorada? é sem namorada ex-marido não é mais marido o que é espi é que não tem mais pi concorda espi? essa dedução é ninja né cara rigorosíssima essa dedução foi assim que a dedução foi feita originalmente o Faraday da região circular falou espi espira vamos tirar o pi e fechou beleza? galerinha claro que apesar da piada tosca essa fórmula funciona muito bem essa fórmula funciona muito bem e ela tem uma dedução obviamente que não tem nada a ver com isso que a gente falou isso é só pra tu selecionar eu não tinha essa decoreba no terceirão foi os meus alunos que me ensinaram uns 4, 5 anos atrás mas sabe como é que eu fazia pra detectar? eu tinha percebido que enrolar o fio tinha um motivo óbvio que era aumentar o campo então eu calculava com as duas fórmulas o que dava o valor maior era o da espirma e é óbvio que esse aqui dá um valor pi vezes maior que aquele já que esse aqui tá dividido por pi esse aqui vai dar 314% mais campo magnético para o mesmo i para o mesmo i e o mesmo r essa situação no centro dá 314% a mais de campo magnético show de bola e se eu quero mais campo magnético ainda? e uma volta e outra volta e outra volta contrata um cara aliás faz o equipamento que ele passa uma manivela e fica dando volta de fio é o que tem em qualquer rebobinadora de motor certo? qualquer lojinha ali que conserta motores elétricos queimados certo? qualquer situação qualquer lugar desde que tu vai lá o sujeito tem uma máquina com um monte de fio que parece desencapado mas não é fio esmaltado tem uma manivelinha e tem lá já um lugar apropriado para tu começar a colocar as espiras no motor e para o cara não morrer fazendo isso tem equipamento que ele vai manivelando e vai dando milhares às vezes de volta para formar um transformador ou o induzido de um motor muito bem como é que seria então essa situação? o nome disso é solenoide solenoide geralmente para fazer um solenoide a gente tem um núcleo e esse núcleo o ideal é que seja uma substância ferromagnética a galera usa um ferro fundido que na indústria é chamado de fofo fofo por incrível que pareça ele é fofo tu bate com o martelo nesse tipo de material ele amassa fácil comparado com outros outros metais não macios agora olha só pego dou uma duas três quatro n voltas uma duas três n voltas de fio como é que eu vou calcular o campo magnético nesse solenoide? é muito parecido com as outras as fórmulas mas ela tem duas coisas que as outras não tem aliás uma coisa que as outras não tem o que é marcante que tem essa fórmula que as outras não tem? o n é o número de espiras no solenoide cuidado gente aquele l é o tamanho é a distância do primeiro espira até a última espira que engraçado quanto menor o solenoide mais poderoso ele é por quê? porque mais concentrados estão uma volta em cima da outra na prática a gente nunca bota uma volta do ladinho da outra a gente vai amontoando as voltas o máximo possível certo? como é uma coisa nova pra ti os primeiros talvez o cara fique meio cabreiro na hora de fazer as continhas mas depois fez meia dúzia até vai decorar o mi o valor do o mi do vácuo que é próximo do do ar que é o que a gente vai usar a permeabilidade magnética é 4pi vezes 10 na menos 7 tesla metro por ampere permeabilidade magnética do vácuo permeabilidade magnética do vácuo vou fazer um exemplo assim pra vocês imaginem então que num fio de alta tensão passa mil ampere é coisa mil ampere é uma coisa assustadora tu escuta a energia a energia a energia passando dentro do fio é assustador vamos calcular qual é o valor do campo magnético a 2 metros desse fio reto longo eu quero saber qual é o valor do campo magnético aliás está entrando ou saindo do quadro a linha de campo neste ponto regra da mão direita é isso aí deixa eu ver pega no fio com a mão direita o dedão no sentido da corrente embaixo está entrando em cima está vendo entrando saindo se o fio estivesse aqui apontando pra vocês os meus outros dedos e entrando no quadro cuidado no dia da prova vai cair sempre cai é muito engraçado que está todo mundo assim no dia da prova tem outra regra que eu vou te ensinar que é que a mão fica assim aí tem cara fazendo assim e aí o desenho da figura não está adequado ao invés do cara girar a prova às vezes ele fica todo torto na cadeira é muito divertido certo? então ó e cara tem gente que fica com vergonha no dia da aula no treino de ficar fazendo uma de louco ali mas tem que fazer tem que pegar no fio tem que imaginar o fio e pegar no fio com a mão direita então pensa aí olha só a mão esquerda vai ter uma situação com a mão esquerda depois certo? mas é uma situação específica lá na força eletromagnética já vai rolar qual das três fórmulas primeira, segunda, terceira essa é solenoide tinha solenoide tinha solenoide na brincadeira? não não essa é espira tinha espira? não não é fio reto é essa aqui a fórmula para calcular campo magnético gerado por fio reto na verdade nas questões mais exigentes de vestibular vai estar escrito que o fio é infinito está de sacanagem não é piala o fio é infinito porque essa fórmula para dar exato assim o fio tem que ser infinito está de sacanagem o problema é que chega uma hora que o fio é tão grande que as bordas do fio já não importam mais ou seja o que não pode é tu cortar o fio aqui onde aparentemente ele está cortado aqui não podia só um fiozinho desse tamanho é pouco então eu preciso de um fio na prática grande um fio de 4, 5 metros meu Deus se tu for medir o campo magnético no meio dele já dá para considerar como um fio infinito tá então cuidado não vai te espantar quando ele falar fio infinito está grandinho que eu sei vai vamos substituir lá quero ver 4pi vezes 10 na menos 7 vezes o i que é mil 10 na 3 sobre 2 vezes pi o r é a distância até o fio 2 metros está de sacanagem 4pi dividido por 4pi dá 1 e 10 na menos 4 com 10 na 3 10 na menos 7 com 10 na 3 10 na menos 4 tesla professor porra violência professor ou o aluno poderia pensar que ridículo 0,00 é porque o campo magnético da terra é da ordem de 10 na menos 5 agora aqui nós estamos imersos no campo magnético terrestre certo beleza então já daria para perturbar uma bússola mas campo magnético de 1 tesla aí é eletroíma aquele dos filmes sabe do arte americano que o bandido pega o mocinho dentro do carro liga o ligo e bota o triturador certo então aquele eletroíma lá sim próximo dele 1 tesla por que que pode danificar computadores celulares os nossos celulares hoje eles são menos sensíveis porque em vez de hd ele tem ssd um tipo de memória um pouco mais resistente mas como é que o computador grava informação dentro de um chip dentro de uma memória é um campo magnético por que usa campo magnético porque eles são moleculares eles são atômicos então nós temos a capacidade de hoje em dia de pegar uma superfície magnética e átomo a átomo colocar um com o norte para cima outro com o norte para baixo um com o norte para cima outro com o norte para cima para baixo 0 1 0 1 a linguagem binária aí tu imagina o computador tem lá um imãzinho que ele ele imanta o hd para cima ou para baixo aí chega o o terimãozinho mais novo com aquele imã da feira de ciência e bota do lado do hd do computador esses imãs elementares que inclusive tem o próprio programa do computador para ele funcionar lá dentro pode se embaralhar não vai nem mais ligar não vai nem reiniciar mais certo? então tem que tomar cuidado eletroeletrônicos computadorizados tem que deixar longe de imãs poderosos um imã pequenininho geralmente um imã desse que a gente usa na feira de ciência mesmo de caixa de som um pouquinho mais forte tu bota ele por fora do equipamento ele é muito menor do que o imã que o próprio equipamento gera lá dentro na proximidade por isso que via de regra não estraga na dúvida meu querido aparelhos caros né não meu filho tá com o imã lá em casa eu falo ele ficar distante do computador certo? pra não dar as vezes quando o suor ele tá pra eu tocar o meu notebook faz um bagulho quando tá tipo muito perto sim é uma onda eletromagnética chegando né e teu computador é uma antena ambulante né tu também é uma antena de certa forma quando bate radiação eletromagnética no corpo de vocês tem corrente elétrica já perceberam? a antena tá ruim tu bota a mão na antena ela melhor tu tira a mão na antena tu bota a mão que legal tu é uma antena nessa hora beleza? tem horas que na perda da TV ela... ou dá uma peço sim, sim então na verdade a gente pode estar desviando essa luz invisível que tá atingindo e, pô, peraí se alguém me liga da casa do cara e eu tô falando peraí cara tem uma luz que atinge a antena da antena vem uma luz que aquela antena emite atinge o meu celular aí eu apertei um botão apertei um botão rola lá que eu atendi o cara escuta minha voz cada vez que eu falo a mão da eletromagnética vai, bate na antena bate no celular do cara imagina a velocidade de que isso tá acontecendo se o celular tá próximo do computador bateu essa luz não só no celular mas também no computador o computador dá uma chiadinha as caixas de som principalmente ali se tiver ligada a caixa de som vai dar uma chiadinha sem problema nenhum pessoal, ó o mais... acabou? o mais importante pessoal é vocês praticarem agora deixa eu ver quantas aulinhas foram? três foram as três? yeah páginas, páginas cinco páginas cinco páginas onze não tem nenhuma conta desculpa, desculpa página doze página cinco página doze páginas cinco e doze só páginas as tuas pronto e é dezessete cinco páginas cinco doze e dezessete cara não podes deixar de fazer essa tarefa que é uma física nova pra ti certo galera? muito obrigado pela paciência e pela atenção não? 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 não...